Helena vive a vida com paixão. Gosto de mudanças na vida, de dar umas viradas de repente. Ela nasceu e foi criada no paraíso de Búzios, no Rio de Janeiro. Mas conquistou o mundo como modelo. Quem é que não sabe que você se chama Helena e que é uma modelo famosa? Está na capa das revistas. E agora que descobriu uma nova paixão, ela está vivendo um momento muito especial. Minha vida está dando uma virada. Ah, a paixão é isso mesmo. Vira a vida da gente, cabeça para baixo. Tenho que agradecer a Deus por ter encontrado o homem da minha vida e estar com ele em Paris. Em setembro, estreia a nova novela das oito, de Manuel Carlos. Viver a vida.